Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que a presença de Deus neste Domingo Dia do Senhor ilumine a nossa mente, nos concedendo sabedoria e a nossa participação na Santa Missa nos faça sermos saciados com o alimento do céu, que é o corpo eucarístico de Jesus. Hoje, dia 26 de fevereiro, hoje é domingo, né? Então o Padre já falou da missa porque temos que ir na missa. Primeiro domingo da quaresma. Então vamos participar bonitinho dessa quaresma, vamos participar bonitinho dessa missa e vamos aprofundar, vamos dar sentido ao nosso tempo quaresmal. Que você sinta que as suas atitudes são diferentes neste tempo novo. Vamos então voltar para o Evangelho. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante quarenta dias e quarenta noites e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus, Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos teus anjos a teu respeito e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória e lhe disse, Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse, vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Então, o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos iniciando este primeiro domingo da quaresma e eu quero poder pegar ponto a ponto. Então, quando a gente pega a primeira leitura, a primeira leitura é do livro do Gênesis. Então, é o momento após a criação. Deus criou o homem, a mulher. Deus concedeu a eles o paraíso, o jardim do Éden. E o que tem de interessante nisso? Deus nos concede toda a condição e nos oferece aquilo que é necessário para vivermos bem. Para vivermos bem. Mas aí, vem o inimigo, está aqui apresentado na serpente e fala com a Eva, Olha, você não pode tudo aqui. Ah, eu não posso só comer daquela árvore. Ah, porque senão é o fruto proibido. E a serpente fala, não, você pode comer. Ele não quer que você come, porque senão os seus olhos se abrirão e vós sereis como Deus. Está apresentado aqui para nós a nossa onipotência. O nosso desejo de ser como Deus. Nós não conseguimos lidar com uma parte onde nós somos potentes e não onipotentes. Então, Deus nos deu o essencial. O inimigo vem e fala, não, mas você pode mais. Você deixa de olhar e falar, cara, mas eu já tenho tudo. Não, mas entra uma ganância. Eu quero mais. Eu quero ser como Deus. E ali, então, aquele que, ele deixa de dar o ouvido às coisas de Deus e vai dar o ouvido para aquilo que é do mal. É interessante porque eles percebem que eles estavam nus. O que que isso, o que que está representado nisso? A malícia. Essa maldade. O mal, ele entra no homem. E ali, então, aquela pureza que se tinha, se perdeu. Lógico, nós estamos olhando essa passagem, não no sentido ali contextual, historiográfico. Foi exatamente assim. Não, mas é uma forma que a Bíblia, que a Sagrada Escritura, que o livro do Gênesis, ela nos apresenta, né, esta visão de que Deus sempre nos concede o essencial para a vida. Deus sempre nos concede o essencial. Mas a gente, né, nós vivemos uma, uma eterna insatisfação. E sempre estamos olhando para o que não temos. Não para tudo aquilo que temos. E é aí que a gente se perde. Entende? É aí que a gente se perde. Foi aí que Eva se perdeu. Levou Adão também a se perder. Né? A humanidade se perde. Eva, a mãe de todos os viventes. Adão, pai de todos os viventes. Né? A humanidade se perde. E aí, quando nós pegamos o Salmo, assim, o ponto que eu quero trazer é, esse se perder ainda acontece nos dias de hoje conosco. Então, não é ler Gênesis, Ali, Adão e Eva e pensar, nossa, eles. Não, nós. Nós também. Bem, diante de tudo aquilo que Deus me dá, que eu poderia viver do bom e que estaria perfeito, eu ainda busco o mal. E eu ainda dou o ouvido para o mal. Eu ainda me corrompo. Eu ainda permito que o mal entre em mim. Né? Deus me dá o essencial para viver somente o bem. Mas eu ainda vou lá e busco o mal. Mas aí, o que que acontece? No Salmo, eu sou convidado a pedir perdão. Senhor, eu tenho consciência que eu pequei. Piedade ao Senhor, pois pecamos contra vós. E eu estou arrependido e por isso peço perdão. Né? Quando eu pego a segunda leitura, a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo, ele faz um paralelo belíssimo entre o homem, o primeiro homem que traz o pecado, e o homem Jesus que traz a salvação. Entende? É. Ele faz esse paralelo, né? Mostrando que em Jesus nós conseguimos o perdão de todos os pecados. Por só um homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Reinar, muito mais se reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo. Os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Jesus nos torna justos. Isso é o ser justificado por Jesus. É tornar, voltarmos a graça, a condição de sermos homens e mulheres justos e justas. Entende? Então, a segunda leitura vem trazer isso. E o evangelho, totalmente apropriado para esse tempo. Então, o padre na quaresma, na quarta-feira de cinzas, falou, olha, nós vamos viver nesses 40 dias, e por isso o quaresma de 40, são 40 dias que nós vamos viver penitência, caridade, jejum, caridade e oração. Então, eu vou viver durante esses 40 dias, buscando ali a minha purificação, me preparando para a Semana Santa. E aí eu falei, ó, lembrar lá do povo do deserto e lembrar de Jesus, que também fez esse jejum. O evangelho começa, Jesus, Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. Ele fez um jejum, né? Ele se preparou. Ele sabia o que eu esperava. E o que deu força? E é interessante porque o jejum, ele dá a impressão que ele vai nos enfraquecer. Mas ele nos fortalece. Às vezes a gente acha, ah, nossa, eu vou fazer... Vai, né? Não, é o contrário, a pedagogia é do contrário. Na verdade, ele ficou mais forte. E ali, então, é apresentado o quê? Novamente, então, lá no Antigo Testamento, em Gênesis, o homem, a mulher, eles rendem a tentação em Jesus. Ali nós vimos a tentação sendo vencida. Então, o tentador se aproxima de Jesus e fala, olha, se és filho de Deus mesmo, manda que essas pedras se transformem em pães. Use do teu poder, né? Para ir para você mesmo. Pense só em você. Come esse pão. Larga esse propósito de lado. Que bobeira. Vai viver o teu prazer. Você está com fome? É bobeira fazer jejum? Ah, você está fazendo jejum? Isso daí já está ultrapassado. Não é isso que a gente vai ouvir? Não é isso que a gente escuta, muitas vezes, quando a gente se coloca num propósito? Olha aí, ó. A fala do tentador. Quando te falarem isso, foi assim, ó, vai lá ler Marcos 4, 1, 11. Você vai se identificar ali, né? Mas com o tentador, com o satanás. Entende? É bobeira, para que isso? Vai, come esses pães. Deus, Ele quer que você coma tudo. Ai, que bobeira, para que isso? E aí Jesus fala, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu não estou preocupado somente com o alimento do corpo, mas eu me preocupo com o alimento da alma. Jesus está dizendo isso. Nós não vamos ficar ali preocupados só com o corpo. Nós somos convidados a olhar para a nossa alma. É por isso que, né, muitas vezes nós vamos ter que jejuar. Muitas vezes nós vamos ter que dizer o não para aquilo que nos tenta, para aquilo que são as nossas vontades. Padre, mas é a vontade de alimento, eu sei. Mas ali você já está, né, tendo um autocontrole da tua vida. E ali depois, então, não venceu, o diabo foi lá, Flávio. Então vamos lá. Subiu, levou Jesus à cidade santa. Colocou Ele sobre a parte mais alta do templo. É engraçado que eu fui, quando eu estive em Israel, existe o ponto lá, onde Ele fala, foi aqui que Jesus foi colocado, quando foi tentado sobre o se lançar para baixo. E é um lugar muito alto mesmo, né, muito alto. E aí, quando Jesus foi colocado aí nesse lugar, né, falou, olha, né, se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Você quer tanto falar que é filho de Deus? Vai, então use de tudo aquilo que Deus pode fazer por você. E Jesus fala, Deus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não preciso ter essa prova. Eu não preciso ter essa prova. Eu não vou tentar a Deus. Eu não vou colocar a Deus à prova. Não tem, Deus não tem que me provar nada. É muito interessante isso, né, porque tem gente que acha que Deus tem que provar que Ele é Deus. Deus não tem que te provar nada. É você que tem que, né, buscar aí essa, esse encontro para se convencer. Deus não tem que te provar nada. E ali, então, diante desta tentação de se sentir amado, protegido, Jesus fala, não, eu não preciso, eu já sei que eu sou amado. Eu já sei que Deus cuida de mim. Eu já sei que Deus caminha ao meu lado. Eu não preciso, né. Isso é para quem não tem fé. E aí, depois, então, tem esse outro momento, né, onde, nossa, agora que o padre viu que já o tempo está passando. Só mais um pouquinho. E aí, tem esse outro momento que o diabo leva Jesus a um monte muito alto, né, e fala, olha, eu darei tudo isso se ajoelhares diante de mim, para me adorar. Jesus vai dizer, vai-te embora, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Aí, Jesus está dizendo, eu não me vendo, né, eu sei quem é o Deus poderoso. Eu não vou me vender como Adão e Eva se venderam, buscando esse poder. Não, né, eu vou adorar somente a Deus e somente a Ele eu vou prestar culto. E quantas vezes ali a gente se vende, né, aquele Deus nos concede o essencial para vivermos bem, e a gente se vende, a gente se corrompe. Então, que essa palavra de hoje te leve a refletir nas tentações da tua vida. Eu não sei se, assim como Jesus é apresentado, Jesus vencendo as tentações, eu não sei se você tem conseguido vencer as tuas tentações, ou está ali como Adão e Eva, que, né, o inimigo falou, é, Maria vai com as outras, ah, então tá, vamos. Não. Mas que você possa aí vencer as tentações da tua vida, para conseguir esse, essa santidade, né. E aí é tão bonito, né, que o diabo deixou. Aqui fala, então o diabo deixou. O que aconteceu depois? E os anjos se aproximaram e serviram Jesus. Quando a gente vence a tentação, os anjos de Deus vão ali nos servir. Tenha certeza disso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. 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 O que é isso?